Olha, eu vou ensinar a vocês como vocês vão limpar os galões de produto químico. Detergente, e isso aqui é um copo que há russo e areia. Aí eu vou desligar agora, que eu não vou aparecer meu russo não. Agora eu vou adicionar o detergente e depois eu adiciono a água. Quem precisa ter dó não, que é o sabão que limpa. A areia tirou o grosso, tá ligado? Porque tipo assim, os resíduos vão grudar na areia e o sabão vai fazer a limpagem do galão. Agora eu estou enchendo um pouco d'água, aí não precisa ser muito, encheu um pouquinho. Vamos dizer assim, limpo. Eu tirei os resíduos lá de dentro. A água com a areia. Ainda tem um pouco ainda, que eu ainda não lavei. Mas eu vou deixar ele guardado até quando eu fazer o corte. Depois que eu fizer o corte, que eu vou fazer o seguinte corte. Eu vou cortar ele aqui. Reduzir essa boca aqui, para isso aqui virar uma tampa. A tampa, mais ou menos, eu vou fazer ela entrar só isso aqui, mais ou menos. Só essa beirada aqui, sei lá, talvez uns 4, 3,5. Aqui, isso aqui vai ser toda a parte da tampa. E é isso. Dois galões de 30, é só isso.